E sexta-feira você já sabe Aí é o Biel Hoje é dia do nosso quadro Stories O Guilherme Camarda já tá aqui no estúdio Vocês estão vendo, causando Prontinho pra mostrar o que de mais interessante aconteceu no mundo do esporte nas redes sociais Boa noite Boa noite Michele, boa noite meninos Boa noite pra você de casa Vamos começar com uma notícia legal Notícia nona, na verdade um vídeo muito bacana O torcedor do Atlético Paranaense emocionou a todos com esse vídeo Vamos ver Impressionante né O futebol mesmo com todos os problemas Causa emoção em todo mundo, muito legal né Lindo, fofo Foi na final né Isso, a final agora foi campeão Atlético Paranaense da Sul-Americana E o torcedor ficou emocionado Postou e agora tá todo mundo repostando Isso aí no Instagram tá bombando também Muito legal né Muito lindo E agora vamos falar do Michael Jordan Ele que é o dono agora do time do Charlotte De que? De que? Charlotte O que que é Charlotte? É uma equipe de basquete Ah, entendi O Michael Jordan é dono dessa equipe A equipe tava vencendo E um dos jogadores Pode soltar aí pra gente ver Olha o que ele fez O jogador tava lá Tá o time ganhando né Ele é o dono? É o Monks, o jogador é o Monks Aí ele vai começar a comemorar antes da hora Aí o Michael Jordan fica bravo Que ele antes da hora comemorou E perdeu? Agora, agora Não, não perdeu Deu tudo certo No final deu tudo certo Aí o Jordan Mas antes de comemorar Quer ver ó Vou mostrar já O vídeo é longuinho Agora Tá bravo Tá bravo com o cara que comemorou antes Vai dar um peteleco agora Olha lá, deu dois tapas no cara Não é pra comemorar antes Você tá louco, cara? Mas, olha lá Faltava ainda acho que três segundos pra acabar a partida Mas deu tudo certo Venceu o jogo Mas isso aí repercutiu muito no Instagram Mas tá certo ele Porque no basquete Esses lances, né? E aconteceu Lance livre na hora Mas deu tudo certo Descobrimos que o Michael Jordan é palmeirense, né? Agora O Palmeiras ele tá com 20 pontos na frente do outro Ganhando de 4 a 0 45 no segundo tempo O cara começa a comemorar Calma Calma Moro Méti Primo Ribeiro, né? O Palmeiras é Ele é Impressamente Meu, mas esse cara Gente, você era muito pequenininho Quando ele jogava basquete Sim, sim Eu lembro pouco Eu vi Quando eu peguei Magic Johnson Michael Jordan Uma coisa assim Fora O que esse cara jogou? Gostava do Space Jam Considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos Eu, pra mim é Ele é o Pelé do basquete Sem dúvida Ele tava saindo do jogo Ele tava saindo do jogo Olha o que ele fez Ele começou a comentar, galera Pode soltar aí O Guilherme também pega tudo Não, olha só Olha só, né Michelle? Se liga Nossa Ele tava comentando todo mundo Aí ele não viu o menino O menino tomou Ai, coitado do menino Olha lá Tá no lugar errado Na hora errada Nossa O cara nem viu, né? O gigante Ele viu Muito bom, cara Sensacional Ele não viu Não olhou Esses caras Não olham no olho das pessoas É, o pequenininho tomou, velho O menino tava sossegado ali E a mão do cara Aquela mãozinha Que parece um cacho de bagana, né? Uma barraquete Quando o moleque acordou Que desmaiou, né? Fala assim Alguém anotou a chapa do caminhão A placa Imagina o tapa forte Do cara desse, né? Muito bom Vamos para a Gazeta FM Agora mesmo? Ai, vamos Hoje é a Kel Smith Ai, que legal Ela que é gostosa De ouvir a voz dela Vamos ver o que ela Ai, que susto A gente Sempre ocupava agora Gente, pelo amor de Deus Vamos ver a entrevista com a Neide Vamos Olá, pessoal Eu sou a Neide Oliveira Da Rádio Gazeta FM Vou falar com a Kel Smith Sobre futebol Para a Gazeta Esportiva Tudo bem, como é que é? Tudo joia Qual o seu time? Eu sou São Paulina E assim O melhor jogador Que já passou pelo seu time? O Raí, com certeza O Raí é uma paixão Todas, né? Né? Uma partida inesquecível Uma partida inesquecível? Todas as que o São Paulo Ganha contra o Corinthians É inesquecível para mim Vou colocar todas agora É porque parte da família é corintiana Então tem uma competição em casa Sempre quando São Paulo ganha do Corinthians Aí pra mim torna-se inesquecível Pode ser uma vez no ano O ano inteiro fica bonito Um ídolo esporte O Neymar É um artista Não tem ninguém aqui de novo Ele é um artista O Messi Mas assim O Neymar Por ser brasileiro Por ter todo aquele samba Na hora de jogar Com certeza é ele Já perguntando aqui Porque apareceu o Neymar Já perguntei aí Não tem o Neymar E Bruna Marquezine Repercussões Destes capítulos Eu tava passando a entrevista Até fiquei arrepiado com o Vini Cantando Que a voz é muito parecida Da Kelly Smith Canta o Papai É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Olha, eu não sei vocês aí de casa Mas eu fiquei arrepiada Não, Dona Marquezine Não, muito boa a voz dele É parecida, não é? Não, ele é fera A hora que ele começou a cantar Eu achei que estavam soltando a música Da Kelly Smith Ele é fera, esse é fera O Gui, Neymar e Bruna Marquezine Repercussões Olha, eu não vi mais Eu até mandei um atos Pra Bruna Marquezine Nesse final de semana que passou Eu passado, conversei com ela A gente foi no churrasco Tava eu, ela, o Thiaguinho Aí ela tava falando disso aí Que ela tá meio brigada Mas vai fazer as pazes com o Neymar Não sei Mas ela tá pegando um modelão, hein? É, então O pessoal pega Que o pessoal é da mídia E tal, aí sai, né? Mas tá tranquilo também Tranquilo Eles tão jovens, né, gente? Enquanto a gente tá comentando Eles tão lá De anda de porta E você? Tá namorando, Gui? Eu não, eu tô solteiro, Michelle Tá solteiro? Tô procurando o amor da minha vida ainda Ah, então tá bom E onde você vai procurar Hoje à noite o amor da sua vida? Olha, eu tava vendo De eu no Santa Júlia No bar do Juarez De repente tomar um chope Olhar no calçadão ali Vila Olímpia Pra ver se passa o amor da minha vida E qual é a música boa? Hoje é Pinchote Porque eu tô mais tranquilo também, né? Até em homenagem ao Zé Paz Que gosta muito de pagode Pinchote dizem Cadê o Pinchote? Ah, manda o sinal, entendeu? Beleza, é isso aí, gente Manda um sinal aqui pra ele Manda um sinal pra mim A carta, se você também quer encontrar o seu grande amor O Adriano Dolph, sempre a gente pedia cartas pra ele Mas você encontrou agora Você encontrou, tá lá na Moca Meu Deus, por isso que alagou a Moca Nossa, isso é uma coisa antiga, é Correio Elegante, né? Correio Elegante Mas você pode mandar ali nas redes sociais do Guilherme Camarda Opa, Gui Camarda, mande seus directs E o Gulpini tá namorando? Segue o programa Então tá bom, então deixa pra lá Valeu, gente O que significa? Bom final de semana Tchau, gente Será que significa? Significa Significa Como diz o Anivão Significa Que ele tá assim Às vezes Tá na trave, o negócio tá quase ali Ou às vezes tem duas, três na parada ali E uma é séria, a outra não é Não, não é isso não Quer dar algum recado, Vini? Segue o programa, por favor Dona Márcia, seu Sérgio, Rafael Fiquem de olho nesse menino, viu? Fiquem de olho Adiós